490 mil profissionais como policiais e bombeiros já receberam capacitação em diversos cursos na área de segurança pública. No total, são 68 cursos oferecidos de forma online, que já somaram mais de 2 milhões de aprovações. Há 21 anos, Neves é cabo da Polícia Militar no estado de Goiás, trabalha na cidade ocidental, município goiano. Mesmo com tanta bagagem profissional, chegou o momento em que o policial entendeu que era preciso se atualizar. A reciclagem na formação começou em 2006, quando ele se inscreveu no curso à distância de preservação do local de crime, criado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. De lá para cá, foram mais de 40 cursos totalmente gratuitos. Neves, então, virou exemplo na corporação. Agora, além de cuidar do pátio de carros apreendidos pela PM, ele é também tutor dos cursos online, onde esclarece dúvidas e incentiva, via internet, alunos de todo o país. A reciclagem é fundamental porque o policial, quanto mais ele qualificado, menos erro comércio na rua, entendeu, mais satisfeito tanto ele como a população vai estar. De acordo com o Ministério da Justiça, o curso à distância de identificação de armas de fogo foi o mais procurado pelos profissionais de segurança pública. Em 2013, foram 20.500 aprovados neste curso, como Marcelo, escrivão da Polícia Civil de Goiás, há 12 anos. Pela internet, ele estudou exames de balística, aprendeu sobre revólveres, pistolas, espingardas e fuzis. E Marcelo não perde tempo. No currículo profissional, acumula desde 2008 a aprovação em outros 39 cursos promovidos pela Senasp. O escrivão aproveita para estudar nos momentos de folga, no trabalho e em casa. E tudo se soma à atividade de investigação. O objetivo principal dos cursos é uma atualização profissional. Nós trabalhamos muito com a prática e esses cursos vêm trazer a teoria de tudo aquilo que a gente já faz. Então, a gente embasa o nosso trabalho através desses cursos. Eu também faço cursos que não são tão da minha área, como uso diferenciado da força, técnicas não letais. Não é uma área que eu atuo diretamente, mas eu acredito que o policial tem que estar sempre preparado para tudo. Então, se ele é operacional, ele tem que fazer cursos burocráticos também. E se ele é burocrático, ele tem que fazer cursos operacionais também. A gente tem que ter, pelo menos, uma noção do todo do serviço da polícia. Somente em 2013, o sistema registrou a participação de mais de 263 mil alunos em 68 cursos virtuais. Para este ano, a previsão é que sejam ofertados oito novos cursos. Alunos novos podem se inscrever somente em um curso. Já os alunos cadastrados em edições anteriores podem participar de até seis cursos por ano. As inscrições para um novo ciclo de cursos começam em 28 de janeiro e vão até 3 de fevereiro. Mais informações no site ad.senasp.gov.br